Olá pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Bem-vindos de volta ao meu canal. E pra você que é novo, né, nunca veio aqui a primeira vez, muito prazer, meu nome é Clara, eu tô grávida de 25 semanas do meu primeiro bebê e hoje a gente vai falar sobre as coisas que eu não vou comprar de jeito nenhum pra essa gravidez ou pra esse bebê. Eu quero deixar claro primeiramente que se você escolheu comprar esses itens pro seu bebê, tudo bem, tá? Eu só tô dando aqui a minha opinião de coisas que eu acho que não vão ser úteis pra mim ou que eu não vou usar. Então, antes de gravar esse vídeo pra vocês, eu pesquisei bastante na internet, né, sobre o que não comprar, o que as mamães não usaram. E eu também conversei sobre isso, né, com várias amigas minhas que também tiveram bebê recentemente. E elas tiveram várias experiências diferentes da minha e eu tomei uma decisão baseada no que eu acho que o meu estilo de vida vai comportar da melhor maneira pra esse bebê se encaixar na nossa vida agora, tá bom? Então, sem mais delongas, né, vamos começar logo esse vídeo. Ok, pessoal. Então, a primeira coisa já vai começar sendo polêmica, né? A primeira coisa que eu não vou comprar pro meu bebê é aqueles berços que você coloca do lado da cama. Eu tive algumas amigas minhas, né, que me falaram que tiveram essa experiência de dormir junto com o bebê no quarto, né, de dividir o quarto com o bebê. Inclusive, né, pra elas foi interessante. Inclusive, tem até umas recomendações, né, não sei se é do Ministério da Saúde, que recomenda que o bebê, né, durma no quarto dos pais. Mas, eu tive várias experiências também na minha família, várias primas, né, várias amigas que não fizeram isso. E eu botei tudo na balança do que eu achava mais interessante pra mim, do que eu acho que é mais seguro ou que é melhor pro meu bebê. E eu tomei a decisão, né, eu e o meu marido. Eu falo eu, mas eu e o meu marido, tá? A gente tomou a decisão que pra gente, pro nosso estilo de vida, isso não iria funcionar, né, tanto pro bebê quanto pra nós. A gente quer ter o nosso espaço e eu acho muito, muito, muito importante que o bebê consiga, né, se familiarizar com o quartinho dele, tá? Então, pra mim, isso não vai funcionar. Então, a primeira coisa que eu não vou comprar é aqueles bercinhos que você coloca do lado da cama. A segunda coisa que eu não vou comprar pro meu bebê é um kit berço. E eu tenho que confessar que isso me deixa até triste, porque eu acho a coisa mais linda aqueles kit berços, aqueles que é de cobrir, assim, que tem bordado, de urso, de coroa, de não sei o quê, nem me apetece muito, não é isso que me chama atenção, mas eu acho aqueles trançados, sabe que é uns rolinhos trançados? Eu acho muito fofinho, muito bonitinho, mas não é seguro, né? Berço seguro é berço sem nada. Então, o berço deve permanecer vazio, né, pelo que eu li, pelas minhas pesquisas, até pelo menos um ano de vida. E isso já traz outra coisa também que eu não vou comprar, que são bichinhos de pelúcia. Eu nunca gostei de bichinho de pelúcia, pra ser bem honesta com vocês. Eu acho que junta muita poeira, eu acho que é difícil de lavar, né? Então, assim, eu nunca fui fã, então eu não vou comprar pro meu bebê nem o kit berço e nem esses bichinhos de pelúcia, essas coisas. Eu acho que o bebê, ele é muito pequenininho, ele não interage muito com essas coisas, então eu acho que é mais pra gente adulto do que pro bebê mesmo, porque ele nem sabe o que tá acontecendo, né? Então, é uma coisa que eu não vou comprar, mas eu acho muito fofinho. O terceiro item, né, é um pouco polêmico aqui, eu não sei, né, como que vocês veem a questão da banheira, mas eu não vou comprar uma banheira pro meu bebê. Por quê? Primeiro, meu banheiro é pequeno, né, e eu e meu marido somos altos, então a gente teria que comprar uma daquelas banheiras que tem pé. E aquilo não é seguro, né, porque o bebê fica muito alto, é muito perigoso, então eu não acho seguro aquele tipo de banheira, né? E aqui no meu banheiro ia ficar literalmente um trambolho, não ia caber, ia ficar aquela coisa estranha. Então, assim, eu não vou comprar banheira, muito menos aquelas com trocador em cima, né? Eu vi vários relatos de mãe na internet que literalmente rasgou aquele trocador de cima e jogou no lixo, tá? Então, assim, eu não vou comprar uma banheira. O que que eu pretendo fazer? Vários amigos nossos, né, que tiveram filhos, o pai dá banho na criança. Então, dá banho na criança no colo, segurando mesmo a criança no colo. Então, é lógico que o recém-nascido, né, não é uma frequência de banhos, assim, nossa, uau! Então, eu acho que não vai ser necessário a banheira por causa disso. No máximo, se eu sentir que o meu marido tá um pouco de medo, ou eu tô um pouco de medo, eu pensei em comprar aquele balde, sabe? Que é tipo um ofurô, assim, que é um balde, né? Pra gente se sentir mais seguro. Mas o plano inicial não é banheira. O próximo item foi muito fácil pra mim dizer não assim que eu vi o preço, né? Então, aquelas cadeiras, sabe aquelas cadeiras de balanço de nenê? Que elas balançam sozinhas o bebê? Eu não vou comprar isso por vários motivos. O primeiro deles é o preço, ó, um absurdo de cara. Milhares de reais uma cadeirinha daquela que balança sozinha. Segundo, eu acho que cria o hábito no bebê, né, de sempre estar sendo balançado, de sempre estar sendo ninado. E não é um hábito saudável, porque, você imagina, você vai ficar carregando essa criança o dia inteiro, você não vai ter costas, você não vai ter braços, você não vai ter nada. Então, eu acho que além de ser muito caro, tem esse problema de acostumar a criança com aquele balanço. E é literalmente uma aposta, gente. Porque tem criança que ama, né? Eu sei que a gente vê aqueles vídeos no YouTube, né? Os vídeos na internet da criança dormindo, linda lá no balanço. Mas, na verdade, é uma aposta, né? Porque tem criança que ama, tem criança que odeia. Uma amiga minha mesmo comprou a bendita da cadeira pra filha dela. Nossa, era colocar a menina na cadeira, ela gritava. Era, tipo assim, o terror, entendeu? Então, ela gastou dinheiro a todo. Tanto que ela vendeu alguns meses depois que a Nelly nasceu, porque ela não suportava ficar no carrinho. Então, assim, ficar no balancinho, né? Então, pra mim, não faz sentido nenhum gastar milhares de reais numa coisa que meu bebê pode detestar, que vai criar um hábito ruim nele de ficar sendo carregado ou ninado o tempo inteiro, né? E que custa milhares de reais. Então, assim, não vai rolar isso pra mim. Esse foi super fácil de falar não. O próximo item é uma almofada de amamentação. Porque quando eu fui pensar numa almofada de amamentação, né? Eu tinha que pensar no que eu ia comprar. Eu vi algumas opções, né? Só que eu acho que a almofada de amamentação, o propósito dela é só esse. A almofada de amamentação, né? E eu não queria uma coisa tão... Como é que eu vou dizer? Tão finita, assim, que eu só vou usar pra isso e depois acabou. Então, eu tenho algumas amigas minhas que estão amamentando, né? E que têm a almofada e já até me ofereceram, talvez, se vai me dar ou não. Mas eu não quis eu comprar. Então, o que que eu fiz? Eu preferi comprar uma almofada que eu pudesse usar desde a minha gestação. Pra melhorar o meu sono, pra melhorar o jeito que eu tô dormindo, né? Que foi a almofada de rolinho. Quando a gente fala de almofada de amamentação, ou almofada, né? De gravidez pra te ajudar a dormir, tem várias opções. Tem aquelas de corpo inteiro, tem aquelas grande, tem aquelas que é assim, tem aquelas que é assado. Eu escolhi a de rolinho. Inclusive, deixei ela aqui pra mostrar pra vocês, ó. Então, a minha é essa aqui, ó. Ela tem, acho que é 1,65 de comprimento. Ela é super molinha. Ela é da Fon. Sabe aquela marca Fon, né? Eu comprei, na verdade, eu ganhei da minha mãe de presente. Na verdade, eu ia comprar, né? Mas eu fiz a cagada de falar pra minha mãe antes que eu queria. E ela me comprou antes, me deu de presente. Mas essa aqui, por quê, né? Porque, primeiro, eu posso usar ela pra dormir. E assim, foi o melhor investimento. Porque eu uso ela o dia inteiro. Eu sento com ela no sofá. Eu sento com ela na cadeira. Eu sento com ela em qualquer lugar. Ela encaixa no seu corpo, assim, ó. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Assim, encosta. E eu tenho que confessar que eu tô até mal acostumada. Porque você pode colocar ela assim. Olha que vida. Vou até ficar assim no final do vídeo. Porque tá muito gostoso. Então, ela é muito vida. E ela é grande. Então, ela enrola. E você pode fazer dela uma almofada de amamentação. Então, eu pensei. Bom, são vários propósitos em um aqui, né? Eu posso comprar uma coisa só que vai me durar. Então, assim. Se eu ganhar uma almofada de amamentação. Se alguém me der. Óbvio, eu vou usar. Mas eu comprei essa almofada justamente pensando nisso. Porque se eu comprasse uma almofada de amamentação. Ia ser só isso. Uma almofada de amamentação. E esse rolo aqui, gente. Na boa. Eu vou na casa da minha mãe. Eu levo ele. Entendeu? Eu vou sair. Eu levo ele junto. Eu sei que eu vou ficar sentada. Porque ele é super, super, super confortável. Pra minha lombar. Tem o descanso pro braço. Pra dormir a noite com ela abraçada. Gente, é vida. Então, eu decidi que em vez de eu comprar a almofada de amamentação. Eu iria comprar esse rolinho. E foi a melhor escolha que eu fiz. Eu não me arrependo nem um pouco. Porque eu uso demais. Ela tá até deformada de tanto que eu uso ela. Próximo item pode ser um pouco polêmico aí pra vocês. Foi um pouco polêmico aqui na minha casa. Por quê? É chupeta. O que acontece? Eu e minha irmã nunca pegamos chupeta. Meu marido também nunca pegou chupeta quando ele era bebê. Só que eu nunca liguei. Eu acho assim. Se o bebê chupa a chupeta ou não. Tipo, pra mim era indiferente. Eu pensei assim, ah, eu vou comprar uma porque vai que, né? A gente precisa acalmar ou fazer alguma coisinha. Vamos ter uma. Só que quem bateu o pé nessa decisão foi o meu marido, né? Então, pra ele, esse quesito da chupeta era uma coisa que ele não queria, né? Que ele não queria ter. Que ele não queria que o bebê tivesse. Então, eu super vou respeitar ele, né? Então, se ele não quer, a gente não vai ter. Mas é por vários motivos. Por causa dos dentes. Por causa do que ele faz, né? Do conforto com o bebê. Então, tem vários estudos aí pra todos os gostos. Mas assim, esse é um item que a gente não vai comprar. Porque não se encaixa também no nosso estilo de vida. Ou no jeito que a gente quer, né? Que esse bebê cresça, tá? Então, não vou comprar a chupeta. Ai, mais um item que eu acho completamente desnecessário. Eu acho completamente, assim, um gasto de dinheiro horroroso. É mala de maternidade. Ai, meu pai amado, gente. Eu, assim, nem passou pela minha cabeça comprar uma mala de maternidade. Eu sei que tem várias pessoas que gostam, né? De fazer a mala, bordar e colocar e não sei o que. Gente, na boa, pra mim, isso nunca foi necessário. Nunca foi essencial, tá? Então, o que eu vou usar? Eu vou usar uma mala de mão que eu uso quando eu vou viajar. Então, eu e meu marido, antes da gente casar, a gente viajou bastante. Então, a gente tem bastante malinhas de mala. Mas eu vou levar uma que tem rodinha. Sabe aquelas que... As malas de mão, de rodinha que você coloca no avião que cabe na parte de cima? Vai ser uma daquela, né? Então, eu acho prático. Eu acho simples. Você enroda ela pra cima e pra baixo. Você não precisa carregar nada, né? Então, eu acho muito mais prático. Vai ser metade do lado meu, metade do lado do bebê e seja o que Deus quiser. Porque também você vai passar um, dois dias na maternidade. Você não vai passar, tipo, uma semana, um mês de férias. Então, eu acho completamente desnecessário gastar dinheiro com mala de maternidade. O último item, né? Os últimos itens aqui que eu não vou comprar pro meu bebê é... Roupinha RN e sapato, né? Roupinha RN, gente, é complicado. Porque tem bebê que nem usa. Inclusive, eu ganhei muitas roupinhas da minha amiga RN que estavam com a etiqueta. Que, tipo assim, ela nem usou porque, tipo, o bebê dela já nasceu P. Então, assim, as roupinhas que ela me deu, eu acho que eu ganhei uns 3, 4 bares, assim, RN. É minúsculo. É, tipo, muito pequeno. Então, assim, não tem o menor sentido. Se eu não tivesse ganhado, né, esses bares RN, eu não iria comprar, tá? Eu ia levar P já direto. Porque mesmo que fique um pouco maior... E daí, sabe? Qual que é o problema da roupa ficar um pouco maior na nenê? Sabe? Então, assim, pra mim não faz sentido nenhum você arriscar, né? Arriscar comprar roupa pequena não vai servir o que você vai jogar fora. Então, eu ganhei algumas roupinhas RN, vou levar porque eu ganhei, foi de graça, mas eu não compraria, tá? Eu compraria direto o P, começava do P e boa. Eu comprava pelo menos, sei lá, duas roupas RN e só. Porque o bebê, meu, cresce muito rápido. Então, eu acho uma perda de dinheiro, você vai jogar fora, tá? E quanto a sapato, gente, pelo amor de Deus, né? É fofo, é bonitinho e a gente, né, tem aquela vontade de comprar sapato. Mas, gente, o que um bebê, né, de meses ou de semanas vai fazer com sapato? Então, eu acho completamente desnecessário porque você vai jogar tudo fora. Vai servir um dia, no outro dia já não serve mais. Então, assim, abrir, fazer um closet de sapato pra criança quando nasce na boa. Não faz o menor sentido pra mim, tá? Então, o que que eu vou comprar vai ser meia, né? Vou comprar até aquelas meinhas antiderrapantes bonitinhas ou meinha que imita sapatinho, mas sapato, sapato mesmo, não vou comprar. Ok, pessoal, então, era isso que eu queria dividir com vocês no vídeo de hoje, tá? Comenta aqui embaixo pra mim qual foi o item mais inútil que você comprou no seu enxoval, tá? Porque eu adoro saber essas coisas. Então, eu fiz muito isso, sabe? Eu pesquisava muito, tipo, ah, coisas mais úteis, coisas mais inúteis. O que eu mais usei e o que eu menos usei, tá? Então, eu acho que isso é muito bom, você pesquisar tanto o lado positivo quanto o lado negativo. Principalmente de coisas sérias, como o quesito de berço, kit berço, né? Cama compartilhada. Sempre é bom procurar o positivo e o negativo e aí você tira a sua própria conclusão, entendeu? Então, obviamente que nada tá escrito na pedra, né? Tá escrito nas estrelas, você não pode nunca mudar de ideia. Não é isso, tá? Mas eu acho importante você tomar uma decisão informada, porque daí você vai gastar menos dinheiro com besteira e jogar menos coisa fora. Porque a gente sabe que não é barato, né? Ter uma criança aí. Então, quanto menos desperdício você tiver, melhor, né? Então, era essa a intenção do vídeo de hoje. Eu espero que vocês gostem, né? Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, você já sabe, né? Clica aí no gostei e dá um comentário ou se inscreve, porque vocês super me ajudam a divulgar esses vídeos, né? E me incentiva também a falar mais sobre isso, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e eu vejo vocês no próximo. Tchau! Tchau!